O Pai, Aleluia, Senhor! Glória ao Teu nome, Jesus! Declare, querido, quero sempre estar. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Pronto pra sentir e receber o Teu poder. Além do véu! Aleluia, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção. E transportar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. É nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação. E o Teu poder pra curar as cadeias quebrar. Com o amor de Deus. Uma só palavra que Deus manda. Uma só palavra que Deus manda. Vai fazer a minha vida mudar. Vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar. Pois eu sei que é só em Te confiar. Se o inimigo quiser. Se o inimigo quiser me combater. Não há nada que me faça queber. Não importa o que enfrentarem. Não importa o que enfrentarem. Qual são imbatíveis seres. Amém. Deus está aqui pra te fazer imbatível. Ele quer derramar sobre a sua vida um som dEle nessa hora. Abre o seu coração e declare. Além do véu, Senhor, eu quero estar. Além do véu, eu quero estar. Além do véu, eu quero estar. Contra o meu coração. Quero pronto estar. Quero pronto estar. Pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim. Para profetizar. Retregar a libertação. E o teu poder pra curar. As cadeias quebrar. Com agir e fluir. Renova a unção, Senhor. Renova a unção sobre mim. Para profetizar e pregar. A libertação. E o teu poder pra curar. As cadeias quebrar. Com agir e fluir. Uma só palavra que Deus manda. Uma só palavra que Deus manda. Vai fazer a minha vida mudar. Vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar. Pois eu sei que eu sou em te confiar. Se ninguém quiser me combater. Não há nada que me faça viver. Não importa o que enfrentarei. Com a unção imbatível serei. Se você crê que é imbatível. Se você crê que é imbatível. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Se você crê que é imbatível. Diga glória a Deus. volte tu Cristo para ver. Eu sei que ele tem mais nada designation. Entendeu ele. Não importa o tempo atéOS deu. Não importa o tempo e gemido. Ele falou para mim só que você está 안 Михünü. A verdadeira que ele tem mais, eleeth que tem ó Poder, nãouminou riso de glória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto